Olá, está no ar mais um programa Conexão Legislativa, aqui da Rede Alespe. A gente recebe representantes de órgãos do Legislativo, do Jurídico, do Executivo e também de órgãos médicos para falar da saúde, a educação, tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo. E hoje vamos falar sobre a política estadual de cuidados paliativos, recentemente sancionada pelo governador aqui de São Paulo. Para isso a gente recebe o doutor Douglas Crispim, ele é vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, médico geriatra e paliativista no Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo, doutor Douglas. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor, a gente sabe dessa questão dos cuidados paliativos, né, que infelizmente se dá quando não se tem mais perspectiva de cura para alguma doença. Eu queria que o senhor, então, destacasse um pouco mais, explicasse um pouco melhor sobre como funcionam esses cuidados no final da vida. Legal. É importante até a forma que você perguntou, porque os cuidados paliativos, né, em sua definição, eles são um cuidado que é oferecido aos pacientes e aos familiares nas situações em que nós temos doenças prolongadas, doenças que causam sofrimento e também doenças ameaçadoras à vida, não somente as doenças incuráveis. Infelizmente, desde a sua criação, o cuidado paliativo acabou sendo disponibilizado, né, o especialista sendo chamado muito numa fase muito avançada das doenças. Então, a gente sabe que o sofrimento, desde quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença e a gente vai passar por um tratamento, que às vezes um tratamento de câncer, um tratamento que é mais difícil, ou as pessoas que têm doenças como doença de Alzheimer, sequelas de acidente vascular, de derrames, as pessoas vão ter um sofrimento ao longo da trajetória que elas vão convivendo com a doença. Só que, infelizmente, como o cuidado paliativo, ele é, no Brasil, é uma especialidade ainda nova, né, então o que acontece é que a gente é chamado muito no final da linha, então quando o paciente já está com a doença já no final da vida. E aí acabou se atribuindo muito que o cuidado paliativo era um sinônimo de fim de vida, e aí por isso que ficou, tem-se ainda às vezes uma imagem de que o cuidado paliativo é associado somente a cuidado de fim de vida. E a resposta é não. Todas as pessoas que até estejam assistindo aí, e muitas pessoas, inclusive eu, já tiveram a oportunidade de passar por situações em que tem um parente, que tem alguém que tem uma doença grave, uma doença que convive com essa doença durante muitos anos, e essa doença traz problemas para a pessoa, problemas físicos, e às vezes até o próprio tratamento traz um sofrimento. Então, o cuidado paliativo, de uma forma ampla, né, a gente entendendo, a gente está falando de cuidar do sofrimento de pessoas que convivem com doenças, que vão conviver com doenças durante muito tempo. Bacana, é legal o senhor falar isso exatamente para não confundir, né, a gente realmente associa essa questão dos cuidados paliativos no fim da vida, e o senhor bem lembrou aqui para a gente que também tem essa questão dessas doenças, né, um tratamento às vezes mais pesado, então o cuidado paliativo também seria um sinônimo de qualidade de vida, né, para esses pacientes que passam por esses tratamentos, ou estão com alguma doença que no caso seja terminal. E, doutora, eu queria que o senhor explicasse como que são esses cuidados, então, os cuidados paliativos, né, o que que vocês fazem para cuidar desses pacientes, para amenizar esse sofrimento, como que funciona aí, por exemplo, o senhor é paliativista no Hospital das Clínicas, como que funciona essa área aí? Bom, legal também, obrigado pela pergunta, né, é importante porque quando a gente fala assim, ah, vai cuidar do sofrimento, né, e como que vai cuidar desse sofrimento, né, porque fica meio vago, né, igual quando a gente fala também assim, vai melhorar a qualidade de vida, mas o que que é qualidade de vida, né, para cada pessoa, se eu perguntar para você, para o câmera, cada um tem uma qualidade de vida, né, então, é importante a gente saber como. E o cuidado paliativo, ele funciona assim como qualquer outra modalidade médica, só que as outras acaba sendo mais fácil de entender, porque às vezes ela está ligada a um órgão, a um sistema, como, por exemplo, a cardiologia, todo mundo entende que vai cuidar das doenças cardíacas, então fica meio óbvio. Mas o cuidado paliativo, quando a gente fala do sofrimento, ele não é tão óbvio, então é importante a gente falar como. Bom, no geral, a gente atua junto com as outras especialidades, inicialmente, então quando a gente tem uma doença grave, e a gente está fazendo o tratamento ou com um cardiologista, com um oncologista, pneumologista, enfim, essa doença vai ter uma proporção do tratamento dela voltado para melhorar a doença e modificar a doença, que é o tratamento do especialista, mas a gente vai ver que tem uma parte da doença que o tratamento é voltado para aliviar o sofrimento das pessoas. Então, é nesse momento que, quanto mais a doença vai se tornando, com mais tempo com a pessoa, mais avançada, a pessoa vai tendo um sofrimento maior que não é tratado pelo especialista, da doença. Então, a gente tem, hoje a gente oferece, pode oferecer os cuidados paliativos no nível hospitalar, então, tem um paciente internado no hospital que está fazendo um tratamento, ele está passando por um acompanhamento, mas sente fortes dores, sente falta de ar. Agora, no COVID, os cuidados paliativos tiveram um papel muito importante, porque é uma doença que dá muita falta de ar, muita tosse, e também é uma doença que agrava muito. Então, a gente ajuda, tanto nessa parte do controle dos sintomas, como a comunicar com os familiares, uma comunicação de, às vezes, uma notícia que não é agradável, uma notícia difícil, fazer o planejamento do cuidado quando uma pessoa já é mais idosa, ela precisa ter um planejamento para evitar também idas desnecessárias, por exemplo, a um hospital. Agora, na pandemia, a gente viu isso. Não pode ficar um idoso toda hora indo no hospital, então, a gente faz um planejamento do cuidado dessa pessoa, então, a gente pode fazer isso dentro de um hospital, não somente os médicos, mas uma equipe mínima, normalmente ela é formada por médicos, enfermeiro, psicólogo e assistente social dentro do hospital, todos especializados. E a gente pode oferecer esse cuidado também fora do hospital, que, inclusive, é mais importante. Então, a gente tem um nível ambulatorial que funciona desde a atenção primária, da saúde da família, até a atenção domiciliar, que são os níveis que, na rede privada, a gente chama de home care, e na rede pública, a gente tem programas do governo, como, por exemplo, os programas Melhor em Casa, que é o programa que atende as pessoas no SUS em casa, e a gente tem uma outra modalidade de internação em que as pessoas ficam internadas, mas em unidades que não necessariamente são um hospital. Então, uma unidade que tem um conforto a mais, que tem um cuidado mais humanizado, e que tem especialistas para tratar das doenças, principalmente quando elas estão em uma fase mais avançada, e a família e o paciente precisam de ajuda. Essas unidades são chamadas de hospices. Então, quando a gente implanta, imagina o nosso sonho, depois, quando a gente vê uma política dessa, é que as pessoas no Brasil tenham acesso para cuidar do seu sofrimento em todos esses lugares, no hospital, no ambulatório, no posto de saúde, na assistência domiciliar, e que a gente possa deixar, igual hoje o Brasil é uma das piores qualidades de assistência ao fim da vida do mundo. Então, que a gente possa cuidar das pessoas até o final da vida delas, com qualidade. Perfeito. E, doutor, eu queria perguntar também, você citou aí da questão das famílias, né, os familiares. Então, os cuidados paliativos também englobam, né, as famílias, principalmente questão de vulnerabilidade, seja emocional, financeira, independente de qual tipo. E eu queria que o senhor explicasse um pouco também desse trabalho com os familiares, né, o quão ele é importante e tem um impacto na vida do paciente. Legal. A gente, no cuidado paliativo, a gente considera o seguinte, e quando uma pessoa da nossa família fica doente, você percebe que a gente fica doente junto. Então, todas as pessoas também que, certamente, que têm em casa um idoso, e a gente está com a sociedade envelhecendo cada vez mais, e cada vez mais pessoas com doenças crônicas e que vão precisar que outras pessoas cuidem delas, quando a gente vê essas pessoas ali, aquela pessoa que cuida, ela também faz parte daquele adoecimento. Então, no cuidado paliativo, a gente chama esse conjunto da pessoa, com as pessoas que cuidam dela, que pode ser família, pode ser até amigos, né, ou contratados, a gente chama de unidade de cuidados. E a gente cuida de todos. Então, observe que durante o adoecimento de um paciente, na fase mais inicial, a família dá mais um suporte emocional. Conforme a gente vai tendo a progressão da doença, que a pessoa precisa cuidar da outra, essa sobrecarga é física também. As pessoas têm uma sobrecarga física e no humor delas. E quando a gente tem a pessoa próximo do fim da vida e após o falecimento, nós vivemos muito mais forte as perdas. Porque a gente está perdendo uma pessoa que a gente gosta e a gente entra num processo chamado de luto. Então, o cuidado paliativo, ele cuida também dessas perdas, de apoiar os familiares antes do falecimento e também depois do falecimento do ente querido, fazendo um cuidado chamado de cuidado ao luto. Perfeito. E, doutor, você falou dessa questão aí que o Brasil, ele está num nível não muito bom dos cuidados paliativos, né? E hoje a gente tem aqui sancionada, pelo menos no estado de São Paulo, uma política estadual de cuidados paliativos. Qual que é a importância disso? Aqui para o estado e também para o Brasil, né? Isso é reconhecer, ser um exemplo para os próximos estados também terem essa política, né? É importantíssimo, né? Apesar de que a gente sabe que a política é o primeiro passo. A política pública tem um papel importante, porque a partir dessas ideias que se tornam públicas, para a gente, por exemplo, que está aqui cuidando do sofrimento do outro e para a gente que, às vezes, já adoeceu e já precisou desse cuidado, dessa dignidade, a gente enxerga um governador assinar uma política pública, uma lei dessa, realmente a gente tem só que agradecer. Isso é uma evolução no nosso sistema de saúde. Imagino que boa parte do mundo, inclusive países nossos aqui vizinhos, né? Como Argentina, Chile, esses países, eles já estão à frente do Brasil nesse nível de cuidado. Claro que o Brasil é um país muito maior e a gente tem uma heterogeneidade de pessoas muito maior. Mas esse primeiro passo, ele é importante. Depois desse primeiro passo, cabe não somente ao próprio legislativo e o legislador que fez essa lei corrermos atrás de implementar isso na forma prática, igual como se a gente imaginasse que hoje o governador ia disponibilizar cuidados de cardiologia para todo o Estado. Então, a gente fala assim, hoje a gente vai ter cardiologista disponível para as pessoas que estão lá no SUS. A gente tem que imaginar a mesma coisa do cuidado paliativo. Então, a gente tem que imaginar que a partir de agora, quando o governador assinou, ele também fez o compromisso conosco. E nós, como Academia Nacional de Cuidado Paliativo, nós temos um dever de dar suporte técnico para eles, para mostrar como implementar e também de cobrar. Porém, a população também tem um papel cívico de cobrar que essa política se torne um financiamento e a gente possa realmente contratar esses profissionais e oferecer esse cuidado para as pessoas que estão precisando. Porque nós, um dia, vamos precisar também, inclusive o governador e o deputado. Doutora, falando um pouquinho dessa lei, o senhor poderia citar os principais pontos que ela traz, além dessa questão de garantir os cuidados paliativos, mas como que ela legisla sobre essa questão? O que os artigos dela preveem? Os destaques, os mais importantes, por exemplo. Eu até abri ela aqui. É interessante que no diário oficial ele saiu que a política tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas, portadoras de doenças sem possibilidade de cura. Isso aqui a gente gosta de corrigir. Não é só para as pessoas sem possibilidade de cura, mas para as pessoas que convivem com doenças de longo tratamento. E aí ele coloca mediante o alívio da dor, sofrimento físico, psico e espiritual, entendendo, inclusive, estendendo ao luto, que isso aqui merece também um aplauso. A política estadual será norteada pelos seguintes fundamentos. Aí o que ele coloca aqui são os princípios do cuidado paliativo, que são determinados já há muitos anos pelas grandes organizações internacionais. Então, inclusive, a Organização Mundial de Saúde reconhece esse tipo de cuidado como um cuidado próprio e obrigatório ao direito do ser humano. Então, ele coloca que o primeiro princípio é reconhecer a vida, então, jamais negar a vida, mas também jamais negar que a morte faz parte da vida, é um processo natural dela. Aí ele coloca tratar os pacientes e familiares de forma multidisciplinar, cuidar da dor e outros sintomas desagradáveis. Ele coloca dar suporte terapêutico que possibilite uma vida mais ativa e autônoma do paciente até o fim da sua vida. E aí, aqui, a forma que ele coloca, que vai implementar, ele utiliza como uma capacitação, então, ele pretende qualificar aqueles profissionais que já existem, que estão atendendo, e fortalecer outros aspectos políticos aqui que possam favorecer a implementação disso de uma forma prática. Então, respeito à dignidade, respeito à liberdade, de expressão da vontade, da autonomia. E eu acho que isso são aspectos super importantes, que são princípios norteadores, e agora, o que nós queremos realmente é ajudar o excelentíssimo deputado e o nosso governador com um plano de ação, de propor para eles mesmo, assim, olha, nós temos experiência de outros locais que foi implementado e nós temos a experiência tanto de implantação quanto da parte técnica e científica. Então, nós, que somos cientistas da área, queremos oferecer a possibilidade de ajudar para que isso, quem sabe, possa se tornar, amanhã, alguém precisar e ter disponível. É muito importante o senhor falar isso, a gente sabe que o papel do legislativo é fazer as leis, o governador sancionou essa política estadual, mas mais importante do que isso, do que ter no papel, é realmente fazer ela acontecer, ela ser efetiva, ela ser implantada. E como que vocês acreditam que vai ser essa implantação, essa implementação? Pode ser que haja uma questão de fiscalização também, você acredita que é preciso para verificar se isso está sendo implantado de forma correta, se todas as pessoas estão tendo acesso? Boa pergunta também, bem interessante, porque na Academia Nacional de Cuidados Paliativos, nós temos um comitê de gestão em cuidados paliativos, e ali a gente tem reunidos cientistas e profissionais com experiência de todo o Brasil, e a função desse comitê é dar suporte, tanto a parte de políticas, quanto a parte de remuneração, quanto a parte de embasamento científico. qualquer projeto para ser implementado, a gente precisa primeiro criar um plano de ação, e esse plano de ação para implementar um projeto de cuidados paliativos, a gente precisa partir de um bom diagnóstico, a gente sabe que o estado de São Paulo, ele está na frente do restante do Brasil, porque ele é o local com mais serviços implementados e já funcionando no Brasil inteiro, então a gente precisa realmente fazer um levantamento de como que estão esses serviços, colocar realmente quais são as modalidades, dimensionar qual que é o RH que se vai precisar para implementar, qual que é o número de profissionais que vão precisar ser treinados, qual que é o número de instituições que o estado tem, e também uma conversa muito séria sobre o financiamento, se nós vamos ter financiamento ou se nós vamos simplesmente fazer ajustes de estruturas que nós já temos, que também é possível, mas a gente espera realmente que possa haver um financiamento próprio para a rede estadual de cuidados paliativos, e aí a partir daí com esse plano de ação determinar prazos e quem são os responsáveis, e aí como você colocou após implementado tem que ter indicadores que vão mostrar com transparência como que esses serviços estão funcionando e se eles estão funcionando, porque a gente tem, quando a gente faz um mapeamento às vezes de serviço, às vezes aquele serviço ele quer colocar que tem um serviço de cuidado paliativo e ele cadastra como tendo, mas é importante a gente ter fiscalização pra gente saber se real, se o serviço é real e se esse serviço está atendendo a população da forma correta, então precisa ter bons indicadores e uma fiscalização e eu sei que a Secretaria do Estado, o Estado de São Paulo em geral é um Estado bem estruturado, então a gente tem certamente condições de fazer um trabalho desse muito bonito dentro do Estado e pra fechar, a gente sabe que quando essas redes são implementadas dentro de qualquer organização de saúde, a gente tem já comprovado pela ciência que a gente tem uma redução do custo, é engraçado isso, pessoas sofrendo menos, elas utilizam menos as estruturas de hospital, de UTI e essas pessoas com os seus familiares com alívio, podendo ser cuidados às vezes em casa, quem que vai querer sair de casa pra ficar ainda em pronto-socorro, né, então realmente a gente, com a rede dessa implementada, o Estado vai conseguir medir isso em reais também de quanto que o SUS vai ganhar de economia pra todos nós. Bacana, e uma das diretrizes aí dessa política estadual aqui de São Paulo, como o senhor bem lembrou, é a capacitação dos profissionais, né, eu queria destacar esse ponto porque às vezes não é uma pessoa próxima, não é um familiar, mas o quão deve ser difícil é pros profissionais lidar com o óbito, né, principalmente esses profissionais paliativistas, né, essa perda aí que acontece várias vezes, como que funciona tanto aí o senhor como um profissional paliativista, como que é lidar com isso e também como funciona essa capacitação, né, vocês, por exemplo, é uma dúvida minha, se vocês escolhem ou se vocês já tem um médico determinado, por exemplo, que vai dar notícia, né, pros familiares, se tem essa preparação de como vai ser essa conversa com os familiares quando, infelizmente, chega o óbito. Legal, ótima pergunta também. Primeiro, falando dos profissionais em geral, né, eu e assim como a maioria dos meus colegas, a gente foi criado dentro de uma lógica da medicina que a função da medicina é salvar a vida e é interessante que com isso, ao longo dos anos, a gente foi cada vez mais tendo tecnologias sendo criadas, a iniciativa de vida realmente aumentou, né, e só que nós esquecemos de um ponto que precisava ter sido estudado mais, é que a vida tem fim, então não existe a gente prolongar a vida indeterminadamente e hoje a gente já tem sinais clínicos de quando que é o limite da nossa vida, então por mais que você faça um tratamento com toda a tecnologia, não importa se você é rico, se você é pobre, independente, branco, negro, mulher, homem, tem uma certeza na nossa vida que nós vamos falecer. Mas quando a gente lida com a forma antiga de pensar da medicina, é uma forma só focada em tratar para salvar e a gente às vezes esquece de diagnosticar que uma pessoa está vivendo o final da vida dela e que tem um limite aos tratamentos, então acaba insistindo em diversos tratamentos e a morte ela é vista como uma frustração e aí por isso é que a medicina atual que, claro, felizmente está vivendo uma grande mudança positiva, ainda tem uma visão de que o fim de vida é como se fosse uma frustração, é como se fosse uma perca e aí por isso que ainda às vezes se fala assim o indivíduo perdeu a batalha para o câncer, como se fosse uma guerra, como se fosse só culpa do indivíduo, ele não teve culpa de ter câncer e um colega às vezes ele fala eu não consegui salvar o paciente mas você tem obrigação e tem o poder para salvar todas as pessoas se fosse assim a nossa vida não teria fim nós seríamos infinitos então primeiro a sociedade precisa mudar como um todo a forma de pensar e de entender que a vida tem um limite e que precisa de cuidados no fim da vida com relação ao cuidado paliativo muita gente fala isso porque é engraçado que às vezes o parente da gente fala assim você é geriatra então você cuida de idosos e você é paliativista aí já fica assim mas você não fica estressado não fica muito triste de cuidar porque as pessoas estão falecendo existe uma carga claro porque é necessário que todos os médicos claro tenham e a gente às vezes faz treinamentos para as pessoas fornecerem más notícias notícias difíceis e é importante que todos os médicos tenham mas o paliativista em si ele tem um contato às vezes maior com dar notícias difíceis então a gente às vezes na nossa carreira a gente vai dar centenas milhares de notícias difíceis e a gente às vezes vai despedir de muitos pacientes eu já perdi a conta quantos pacientes que eu despedi aí você fala assim então vale a pena ou não vale a pena vale muito a pena sabe Carol porque eu não acho que a morte ela é uma frustração a morte faz parte da vida e eu estou feliz que todas essas pessoas que eu cuidei elas tiveram um bom cuidado até o fim da sua vida então a maioria desses pacientes o povo imagina o seguinte é como se a pessoa está no fim da vida dela ela parasse de viver e a gente ficasse só sentado do lado dela chorando mas não é assim não as pessoas vivem até o final da vida delas então boa parte dos nossos pacientes eles vão sorrir até o fim da vida porque eles não vão sentir dor não vão ter falta de ar eles vão conversar com sua família eles vão brincar tem pessoas que se casam no fim da vida tem pessoas que fazem aniversário vão comer aquilo que gostam vão ficar perto das pessoas que gostam então no fundo a maior sensação que eu tenho é uma sensação de gratidão eu tenho gratidão por eu ter sido escolhido por essa profissão e eu sei que a maioria das pessoas que escolhe esse caminho e hoje cada vez mais você vê que a NCP hoje a Academia Nacional de Cuidados Paliativos ela quase que triplicou o número de sócios nos últimos anos a gente quase que triplicou o número de especialistas no mercado nos últimos anos e os nossos congressos o último congresso a gente teve 3.500 pessoas e nesse momento a gente não conseguiu fazer um congresso presencial e a gente tem a partir de agora inclusive das 19 horas mais de mil pessoas online reunidas num congresso online de cuidado paliativo que é o Congresso Brasileiro então não é só eu que estou gratificado por ter essa profissão eu acho que é uma profissão muito bonita e as pessoas que são atendidas ficam muito gratas também então é bem é bem legal claro que a gente precisa se cuidar a gente sofre também com as pessoas mas a sensação de recompensa ela é muito grande porque a gente consegue ajudar pessoas que às vezes não estavam sendo bem ajudadas muito bacana essa última fala porque a gente acredita que às vezes aquela pessoa já tem a notícia às vezes quando é uma doença terminal no caso e aí os familiares e os amigos não sabem lidar e ficam com pena ficam com dó e isso é a última coisa o último sentimento que aquela pessoa quer receber ela não quer ser tratada com pena não quer ser tratada com dó ela quer ter uma qualidade de vida como o senhor bem lembrou elas vão continuar sorrindo elas vão continuar vivendo então é muito bacana gostei bastante dessa sua última fala aqui expressando a minha opinião mas muito bacana esse trabalho de vocês e falando também na questão como o senhor bem lembrou que estamos ficando ficando cada vez mais rápido mesmo que a expectativa de vida seja maior a gente vê que o número de idosos vem crescendo por conta dessa expectativa de vida e a gente também tem poucos idosos agora a gente percebe que teve menos filhos tem menos netos e quem vai cuidar dessa geração como a gente pode lidar também com essas pessoas que às vezes é tão independente e no final da vida quer continuar independente né exatamente nós hoje estamos vivendo uma geração de idosos muito diferente das gerações anteriores a gente tinha aí no Brasil a tradição de famílias grandes famílias que normalmente automaticamente se dividiam para cuidar dos seus familiares idosos e não passava pela cabeça dessas pessoas por exemplo a pessoa ir para uma instituição de longa permanência que antigamente era chamado de asilos então e aí outra coisa é que nossa mas eu não vou deixar minha mãe sozinha então você vê que antigamente uma pessoa de 60 70 anos os filhos não deixavam sair na rua não que isso eu vou deixar sair na rua uma pessoa dessa já é muito idosa a expectativa de vida aumentou e a visão com relação à solidão também aumentou então não somente o idoso ele consegue ficar sozinho e quer e opta por isso como também a gente tem uma tendência aos idosos não querer mesmo morar com seus filhos depois de estar idoso não aguenta esse menino também e aí entra numa questão que um dos papéis desempenhados por nós quando a gente fica idoso é a gente saber que a gente vai precisar de ajuda e aí imagina a gente precisar de ajuda com famílias pequenas famílias que já se estruturaram ali que tem uma rotina super corrida então realmente para a classe mais baixa e classe média vai ficando cada vez mais pesado isso então eu acredito que de alguma forma isso chega para o governo também no caso do SUS e acaba chegando também para os planos de saúde no caso da saúde suplementar e vai ser importante que a partir de agora a gente tenha um pensamento também voltado para criar uma política que possa abraçar não somente a parte de saúde mas a parte social também dessas pessoas nós vamos ter cada vez mais idosos sozinhos nós vamos aumentar o número de às vezes até mortes de pessoas em casa sozinhas e a gente sabe que a solidão voluntária ela faz muito bem mas aquela pessoa que precisaria de cuidado ela ficar sozinha não é tão legal então nós vamos precisar caminhar nesse sentido e o cuidado apelativo tem tudo a ver com isso perfeito doutor eu queria agradecer mais uma vez a sua participação estamos finalizando aqui mais um programa de hoje agradeço muito a participação do doutor Douglas Crispim ele que é médico geriatra e paliativista no hospital das clínicas e também vice-presidente da academia nacional de cuidados paliativos falamos desse assunto tão importante então mais uma vez agradeço a presença do senhor obrigado um excelente programa e um abraço a todos eu agradeço também a você que acompanhou a gente nesse conexão legislativa de hoje e se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alespe é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto